Quando eu recebi o convite, eu pensei e compartilhei com a minha mãe. E eu não acompanhei a história da Sula, pois era muito novinho e tal. Mas a minha mãe já conhecia e falou, filho, a Sula, nossa, a mãe ama a Sula, que legal. Aí eu falei assim, sério mãe, inclusive ela é uma mulher de Deus. Aí ela falou, eu acho que ela já está convertida, acho que uns 18 anos, faz muito tempo, Yudi. Aí eu falei, então realmente é uma mulher de Deus. Desde o primeiro contato que eu tive com a Sula, foi realmente a confirmação de uma palavra que saiu da boca da minha mãe. Vai além da importância desse DVD para aqueles que estão fora, mas também para aqueles que estão dentro do mercado, digamos, da comunicação. Essa força, essa estrutura para o DVD da Sula, com certeza vai envolver muitas pessoas que estão em outros meios. E vai dar um gás, assim, para as pessoas falarem, caramba, é possível adorar a Deus e continuar fazendo aquilo que eu amo, né? Que é cantar, que é louvar o Senhor, que é viver todo esse universo. Dois anos para cá eu evoluí muito e realmente deixei para trás as coisas de menino e tenho caminhado com esse sentimento e essa direção, né? Que realmente eu tenho uma... tudo que foi me entregue não foi à toa. Eu tenho uma grande responsabilidade por essa geração e as próximas. E a melhor forma da gente entregar o que é melhor é através do melhor, que é a palavra de Deus, né? Então é dessa forma que eu caminho, é dessa forma que eu planejo a minha vida até o fim. Grande orgulho e privilégio, Will, de fazer parte desse trabalho tão lindo da Sula, onde ele carrega um público de adolescentes e ela toda uma geração. Então essa junção dos dois para levar a palavra de Deus, eu acho que vai fazer total diferença. Todos os convidados foram escolhidos com muito carinho pela Sula e eu, se Deus quiser, estarei no próximo também, abrilhantando, levando a palavra de Deus. Vai acontecer. Que as pessoas não percam a fé, não percam a fé em Deus, esse Deus que é maravilhoso e fez um milagre na minha vida e vai fazer na sua vida também. Não perca a fé nunca, porque vai acontecer. Eu acho que essa é a mensagem. Eu vejo esse DVD como um encontro de gerações e um encontro com Deus, né? Esse DVD atravessa o mercado da música, ele atravessa um mercado de investimento, atravessa qualquer mercado e, na verdade, atravessa também o profundo do seu coração para te entregar o melhor que nós temos, que é a palavra de Deus. Então receba com o coração aberto e eu tenho certeza que em algum momento esse DVD vai te tocar e você vai sentir realmente a presença de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.